Boa noite pessoal, hoje eu vim tá mostrando essas maravilhas, eu tô fazendo encomendas natalinas, tá? E eu já vou pedindo, quem não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações E deixe o like e deixe no comentário o que achou da minha produção aí, a minha encomenda de peças natalinas, tá bom? Então gente, pra quem não viu, eu fiz o passo a passo dessas árvores de natal, tá? Eu fiz também aquela árvore de natal aproveitando o cone de barbante também, já vendi, tá? E essas aqui, ó, essas aqui são lima de geladeira, eu fiz encomendas já também, dessas aqui, semana passada eu fiz encomenda dessas árvores Quando eu publiquei, eu já tive encomendas E eu quero agradecer também a minha amiga Ju Crochê Ju Crochê, ela tá publicando lá no Instagram o que ela tá fazendo por encomenda também Então ela já tá conseguindo vender Eu agradeço muito a nossa amiga, ela também tá fazendo o lacinho através da videoaula da nossa amiga Ateliê Jana Artes, tá? Que ela ensina a fazer o lacinho pra quem não tem, pra quem tem o laço, o laço em casa e não sabe o que fazer com ele O laço que não é pronto, né gente? Aí você pode tá fazendo em casa sozinha, tá? Então olha aqui Essas botinhas também eu já ensinei aí, tá bom? Essas botinhas, muito lindinha Esse aqui é de porta, ó Esse não é em uma geladeira, esse é de porta, olha que lindo Tá? E agora, gente, eu tô fazendo o sininho Gente, olha que coisa mais linda, que visão linda Fica lindo na geladeira Só não vou mostrar minha geladeira porque é véia Ai, não é uma geladeira bonitinha, mas ela fica linda na geladeira, tá bom? Então assim, ó Esses aqui eu fiz pelo passo a passo da nossa amiga Valdete Crochê, artes e reciclagem, tá? Ela ensina no fio de seda, só que eu fiz com fio de seda e fio ânimo, tá bom? Então, olha, parabéns, Odete Peças lindas, tá? Você faz lá, muito lindos seus trabalhos Eu tava olhando tudo que você faz lá Então, olha só, gente Domingo, hoje é segunda, domingo Eu fiz seis sininhos desse Um de cada cor e publiquei no Facebook e no estátua do WhatsApp Então, hoje de manhã, quando eu acordei Uma cliente encomendou cinco sininhos, um de cada cor E dois caminhos de mesa, com todo branco Então, eu vou comprar fio ânimo Pra estar fazendo essa encomenda Só pra uma cliente Aí, dois caminhos de mesa e cinco sininhos, tá bom? Então, olha que maravilha, gente Então, eu vou entregar os cinco sininhos amanhã pra ela E aí, vou comprar as linhas Vou começar a fazer os caminhos de mesa pra ela, tá? Olha que lindo Vou mostrar um por um Olha que lindo, gente Que coisa mais linda Ó, o imã de geladeira Tá? Esse aqui é feito com fio de seda Esse aqui, gente, é com fio ânimo Olha que lindo Esse aqui é com fio de seda Esse aqui é com fio de seda, ó Esse vermelho Esse também com fio de seda Olha que lindo Esse azul também, né? Todos ficam lindo Fio de seda Esse aqui é um fio ânimo Tá? Então, todos colados já usam uma de geladeira, tá? Esse aqui foi com fio de seda também Fio de seda Esse aqui foi feito com fio ânimo Esse com fio de seda Fio de seda Esse eu fiz todo verdinho E esse com fio ânimo E olha que lindo que ficou, gente Eu amei fazer assim Pensa que rápido que é Eu vou tá cobrando cada um cinco reais Porque querendo ou não Você tem que colocar É... A pérola O lacinho O zima de geladeira, né? Que vai bastantinho também, né? É... Então assim, eu vou cobrar esse preço Tá tudo aumentando As linhas tão aumentando Querendo ou não Você consegue fazer muitos Com uma linha só Só que a cliente quer outras cores Então se você não tem em casa Você vai lá e compra Então assim Eu vou vender cinco reais cada um Tá bom? E olha que lindo Uma dica aí pra vocês Tá? Vão lá no canal Da nossa amiga Valdete Crochê Arte e Reciclagem Tá? Ela faz muitas coisas lindas Ela faz Papai Noel também Cabecinha de Papai Noel Eu amei, cara Nossa Ficou muito lindo esses ciminhos Eu amei mesmo Muito lindo Então é uma maneira De a gente tá ganhando Um dinheirinho aí pro Natal É a primeira vez Que eu faço bastante Coisinhas de Natal É que antes, gente Eu não fazia imã de geladeira Eu não fazia chaveiro E esse ano aí, gente Eu tô fazendo bastante chaveiro Tô fazendo imã de geladeira Porque é uma coisa Que eu vi que realmente Vende bastante É uma coisa que vende Então olha que lindo As árvores Eu tinha mais Eu tinha com férula E já vendi, tá? Então Vende rapidinho E é uma peça Que a pessoa Além de enfeitar bem A casa da pessoa Né? É uma peça Que vai durar anos Se a pessoa tiver um cuidado É claro, né? Vai durar anos A peça da pessoa E ela vai enfeitar bem A sua casa E outra Não é uma peça cara Então Isso é uma novidade Pro pessoal Às vezes o pessoal Tá enjoado De comprar só aquelas bolinhas De Natal Né? Que compra só aquelas bolinhas E aí o crochê Vem com essas novidades aí E eu também quero fazer Outras coisas Pra pendurar em árvores de Natal Então assim O crochê traz variedades aí Muita coisa legal Fazer muita coisa natalina Você que tá sem ideia Pra O que fazer no Natal Que você tem bastante Barbante Bastante linha sobrando aí Eu tô vindo com essas ideias Pra vocês E esse aqui não é Meu passo a passo Mas vou trazendo pra vocês Porque Eu publiquei E já tive encomenda Então tudo que Vem de rápido Eu venho trazer aqui pra vocês Tá? Porque É Chegando aí Final do ano A gente quer ganhar Um dinheirinho a mais Aí né? Isso é uma bênção Pra gente, né? Então é isso aí pessoal Então vamos que vamos Enfeitar a nossa casa Enfeitar a casa das crianças E também é bom pra dar de mimo, tá? É muito bom Porque eu já di uma árvore dessa De Natal De mimo E a cliente amou E por isso que ela tá Encomendando mais coisa Porque ela também mostrou Pra outras pessoas também Ela divulga muito meu canal Meu canal não Divulga muito meu trabalho, tá? E Ela é sogra da minha irmã Então Ela divulga muito meu trabalho Eu sempre dou um mimo Pra ela de imã de geladeira Ela adora Chaveiros E Pano de prato E assim eu vou dando de mimo E esse aqui é um mimo Muito bom pra você dar Pra suas clientes Tá bom? Essa árvore também E assim ela pode Encomendar coisas de vocês Se você der um sininho Desse pra ela Ela vai encomendar mais Eu tenho certeza Vai comprar pra ela Vai encomendar Pra dar de presente Pra outra pessoa Tá bom? É um presente muito lindo Quem faz amigo secreto Também final do ano Quem faz nas empresas Eu fazia muito disso Mas hoje eu não trabalho mais fora Mas a gente fazia muito amigo secreto Então é uma ótima ideia Pra dar de amigo secreto Também, né? Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Rapidinho Pra mostrar pra vocês Essas belezuras E dar essa ideia Pra vocês Tá bom? Eu vou dar uma dica Pra vocês Que eu aprendi Pra minha irmã Vai servir muito Pra vocês Porque eu tenho certeza Que quando vocês Colam alguma coisa Pode ser que a cola quente Ela acaba aparecendo Um pouco, né? Então eu vou dar uma dica Pra vocês Aqui Nessa arvore Aqui, ó Eu ia pegar pra mim Ela Mas olha só Não tá aparecendo nada De cola quente aqui, né? O que que acontece? É... A minha irmã Me deu a ideia De ligar o secador E esquentar Bota em cima assim E esquenta Ele... A cola Ela fica incolor, tá? Uma dica pra vocês Que vocês pensam assim Meu, estraguei o trabalho Vai ficar pra mim Porque não dá pra vender assim Porque fica aparecendo Aquela cola branca É só você botar Segurar assim O secador em cima Não direto na peça, né? Mas assim Segurando Que ele vai aquecer a cola E ele vai ficar incolor Não precisa nem botar o dedo Só deixa ela derreter Que ela vai ficar incolor E ela não vai aparecer mais o branco Ela tava aparecendo aqui E aqui Ela não tá mais Tá vendo? Uma dica aí pra vocês Tá bom? Eu aprendi com a minha irmã E é uma dica ótima Que essa árvore Eu nem... Essa arvoninha aqui Eu nem ia vender Agora eu vou vender Porque não tá mais aparecendo A cola quente Beleza, pessoal? Deixem nos comentários aí Que achou Dos meus sininhos Dos meus enfeites E se você estiver fazendo Me marca lá no Instagram Que é o G12, tá? Essas arvurinhas A botinha Me marcam lá Ou fazem um vídeo aí No YouTube Mostrando pra mim Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Mais uma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Pra minha cliente Eu vou botar nesse pacotinho Os cinco dela Que ela vai querer Um de cada cor Ela cria vermelho Azul Amarelo Verde De branco Então eu vou colocar Nesse pacotinho maior Aqui Pra ela Tudo junto E esses que são De pronta entrega Eu vou colocar Nesse pacotinho aqui Mais estreito Não precisa nem De durex Que ele já tem Essa aqui É só você tirar Esse adesivo Que ele já pode Ele vai ficar Igual a esse aqui Tá vendo E o que que eu faço Eu pego meu furador E furo E coloco aqui Eu coloco ali Na minha janela De casa Tá vendo Se você tiver Isso daqui Um suporte assim Compre aquele Furador Furo o pacote E coloca Olha que legal Que fica penduradinho Tá bom Uma dica também Aí pra vocês Então eu vou Embalar eles Nesse pequenininho Vou pendurar aqui Vou pegar outro Suporte que eu tenho E pra cliente Eu vou colocar tudo Num pacotinho só Tá bom pessoal Agora sim Eu tô indo Tchau tchau